Música So ayun, papasok na kami So ibibigay mo muna yung ticket mo sa Taylor, Taylor ba tako dyan girl? Oo, tayo tayo dyan At ayan na So guys, meron palang lock So hindi kayo matatakot kahit may kasama ko yung bata Yash So guys, meron palang lock So guys, meron palang lock So guys, meron palang lock Thank you Just a little bit Ornabi So guys, meron palang lock So guys, meron palang lock . 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 é um a gente o é um quando a gente tem e uma 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 para o E aí, o que está chegando? O que está chegando? Então, você só pode fazer isso e depois, quando você tem um carro, isso significa que você precisa de um carro A CIDADE NO BRASIL 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 Não, na verdade ele ficaria dispensado por fazer a seleção das obras É, quando eu sento, quando eu tentar subir o bonde, quando eu sentar lá, eu não quero ver Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Chica, chica, chica Chica Chica, chica 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí